Música Emete, professor Nelson Gabaldi Emete, professora de Cássia García Gil Emete, Mifanto Mariano dos Santos Emete, professor Olímpio Cruz Música Música E agora o momento de civilidade Peço a todos que fiquem em pé Teremos neste momento A execução do Hino Nacional Brasileiro E do Hino do Município de Marília Primeiramente, Hino Nacional Brasileiro Hino Nacional Brasileiro Legenda por Sônia Ruberti